Reformado Cristão, a enciclopédia da cultura cristã, é tipo um dicionário, pastor, qual o estilo do material? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos dar uma zoiada. Enciclopédia da Bíblia da editora Cultura Cristã, tá bem? É um material, assim, maravilhoso, tá? Aí tem a lista dos colaboradores, Gordon Filler, Erge Herber, aí vai. Tem uma turma aqui, todo mundo fraquinho, né? Aí vem, ó, A, símbolo usado para designar o Códice Alexandrinos. Aí tem, ó, veja, textos e manuscritos do Novo Testamento, textos e manuscritos do AT. A, Aleph, símbolo usado para designar o Códice Sinaíticos. Veja, textos e manuscritos, aí é a mesma coisa. A, Lar, Ará, terceiro filho de Benjamim, primeira crônicas. Enciclopédia é um sistema de organização de conhecimento. Pessoal, isso daqui, antigamente, enciclopédia, para quem teve enciclopédia Barça, enciclopédia britânica, sabe do que eu estou falando. O nosso Google eram as enciclopédias, tá bom? Essa enciclopédia é uma enciclopédia maravilhosa. Olha aqui o termo abençoar. Benção, abençoar. Ó, prover de prosperidade e bondade, bem dizer a Deus, porque ele é bom, receber a sua bondade e anunciá-la aos outros. A prosperidade ou bem-aventurança, que são o resultado dessa providência. Aí, ó, venha, benção de Deus, benção pactual. Não magia e sim graça. Obediência abençoada. Olha que legal. Abi, Abiaí, Abias, Abiatar. Um sacerdote dos tempos modernos, reminiscente de Abiatar. Abiatar, pai da abundância, filho de Aimeleque, sumo sacerdote em Nobe, durante o reinado de Saúl. Sua ascendência reporta-se a Phineas, o filho de Eli. Então, é um material, um dicionário, eu acho que ele é... Uma enciclopédia é mais completa que um dicionário, na minha opinião. Agagita, termo usado para designar Amã, em Esther. Talvez um termo genérico para inimigo. Ageu, famoso cilindro de Ciro, Ancião, Altares Pagãos, Apolo. Olha aqui, mapas, ó. Então, é um tesouro de conhecimento, tá? Vale muito a pena.